Olá, meus amigos, eu sou a Malu Anciloto e hoje eu vou mostrar para vocês como que eu preparo carapau de uma forma que ele fica muito saudável. É carapau com batatas cozidas e um molho de semolada. O carapau é um peixe do mar e é muito apreciado aqui em Portugal. Eu preparo assim, vem comigo. Bem, eu tenho dois carapaus que já estão limpinhos, só que eles têm ainda esta serrilha aqui do lado. Eu peço para tirar, mas elas não tiram. Então, com a faca, eu recorto tudo isso daí, tiro esta serrilha, depois eu dou uns cortes nele e ele fica assim. É para pegar o tempero. Tempero só com sal e azeite e deixo ele descansar um pouco. Enquanto isso, eu vou preparar o acompanhamento. Vou colocar as batatas para cozinhar em água e sal e vou preparar o molho que vai acompanhar o peixe e as batatas. Agora, eu coloco o azeite aqui na frigideira, coloco o alho e ele vai fritar lentamente. Enquanto isso, o tomate e a cebola já estão cortadas. A cebola tem que ser mesmo muito fininha. Eu forrei uma assadeira com papel alumínio, coloquei os peixes e o grelhador estava aquecendo. Coloquei o tomate em cima do alho e já coloquei o peixe no forno para grelhar. Quando o tomate murchou, eu coloquei a cebola. Ah, e como o grelhador estava bem quente, é muito rápido, ok? Vou pôr um pouco de água aqui, que é para a cebola cozinhar. Eu tampo um pouco. Agora, eu vou colocar meia colher mais ou menos de ervas desidratadas. Sal. Vou mexer isso tudo e vou deixar mais um pouquinho. Agora, eu vou colocar meia colher de sobremesa de massa de pimentão. É melhor do que a páprica ou paprika. Isso faz toda a diferença. Massa de pimentão. Isso dá um sabor maravilhoso. Vou experimentar para ver como é que está. Se está bom de sal, não é? Hum, delicioso. Muito bom. Gente, olha que coisa mais linda. É pire-pire da minha horta. Eu colhi, coloquei no azeite e uso em tudo. Ah, e quem gostar desta sugestão, não esqueça de deixar o like. Quem não for inscrito, se inscreva. E acione o sininho na opção todas. Agora, vou experimentar se está bom de picante. Hum! Hum, que delícia. Hum! Vou tampar a panela, vou deixar descansar e vou tirar o peixe do forno. Olha que coisa maravilhosa. Bom, agora vamos para o truque final do molho. E eu vou colocar um pouco de vinagre de sidra. Eu gosto deste. Tá? Só mexer, desligar o fogo. Vou experimentar novamente. Perfeito, gente. Está perfeito. E está pronto. Agora, é só desligar o fogo, tampar e deixar descansar. Os carapau já estão grelhados. Os carapau já estão grelhados. As batatas cozidas e já descascadas. E chegou o melhor momento de servir esta delícia. Olha que coisa maravilhosa. O carapau grelhado no forno fica perfeito e não dá cheiro na cozinha. Melhor do que fritar. Assim fica muito mais saudável. Espero que vocês tenham gostado. Façam que vocês vão adorar. Um beijo grande a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.